Você orou, você reclamou por uma resposta, porque o teu coração estava doendo, não é mesmo? E Deus ouviu a tua oração, Ele te traz aqui nesta hora para trazer uma resposta para a tua vida, para te dizer, eu ouvi a tua oração, e Ele está dizendo para você que alguém que você ama, alguém que você ama, mas não está falando com você, vai voltar para a tua vida, porque essa é a hora certa de vocês resolverem tudo aquilo que não foi resolvido no passado, Deus não vai deixar nada pendente na tua vida, tudo vai ser resolvido, e a alegria vai voltar para o teu coração, se você crer, toma posse, confirma nos comentários dizendo, vai voltar, Ele vai voltar transformado, em nome de Jesus.